Música E é claro que eu não poderia deixar de passar nesse estande, né? Desses amigos que são mega profissionais e grandes parceiros também Marcando presença mais uma vez aqui no Esmeralda Shopping Noivas Esses dois fotógrafos maravilhosos, Diego Justo e Carol Matos É um casal que trabalha junto, separado e trabalham pra caramba, né? Porque a Carol vai falar do seu projeto que a gente até lançou no programa Que é sensacional, o qual fiz parte desse pré-lançamento, né Carol? Que é muito bacana, que eu achei demais pra nós mulheres principalmente Gente, é tudo de bom, viu? Mas o tradicional trabalho do Diego Justo, né? Aqui em Marília, há muitos anos, começando com o pai dele De geração pra geração, né? De agora carreira solo aí já há algum tempo Com esse profissionalismo e essa qualidade que todo mundo já conhece Pelo menos as pessoas de Marília Acredito que já conheçam o seu estúdio, o seu trabalho, né? E o que você traz de novidade sempre, todo ano aqui no Esmeralda Shopping Então é um prazer estar aqui com vocês e parabéns pelo espaço que ficou lindo, viu? Imagina, obrigado, a gente que agradece, boa noite Mar, boa noite a todos Então, mais uma vez aqui, né? Na verdade, pelo segundo ano consecutivo no Esmeralda Shopping Noivas Então, assim, a gente, com esse know-how, né? Que a gente vem adquirindo há algum tempo Nossa empresa fundada aí em 1990 A gente vai adquirindo aquela experiência Em carreira solo agora, na verdade, não tão solo assim Porque eu tenho a Carol do meu lado, né? Melhor pessoa, né? Não, é, não podia ser, não tem como ser outra pessoa, né? Eu falei do meu lado, mas é na frente, atrás, do lado Então, assim, tem jeito E aí, a gente, então, já tá há dois anos, né, amor? Trabalhando nesse... Pra fazer dois anos agora E a gente tem... Trabalhando com esse nome, Diego Justo, né? Com essa marca mais intimista Então, assim, graças a Deus vem dando certo A procura vem aumentando E, de fato, assim, aproveitando agora a feira A gente já tá lançando aí a abertura oficial da nossa agenda 2020 Uau, como assim, produção? Daqui dois anos, Diego Justo e Carol Mato já têm agenda, então? Isso mesmo A gente já teve algumas procuras aí agora No mês de abril e maio, né? Que a gente vem contactando as noivas e tudo mais Então, a gente já veio uma procura pra 2020 As noivas estão se organizando Pra fazer tudo com mais calma Tudo tranquilo E buscar aquele profissional, de fato, que, né? Seja reconhecido Que seja um profissional que... Que garanta, né? Um trabalho de qualidade Porque, às vezes, a noiva fica perdida Os noivos, né? Ah, e qual profissional que eu vou contratar e tal? Às vezes deixa um pouco pra... Em cima da hora Quando vai contratar, não é tudo aquilo que ela pensou Ou não tenha dado Ou fica na mão Então, a melhor coisa é antecipar Se programar, né? Com antecedência Aproveitando essa questão da agenda 2020 A gente, né? Falando um pouco do lado também financeiro A gente consegue ir parcelando isso aí Entendeu? Facilita muito Exatamente Consegue fazer com que a noiva se programe E o que eu percebo desses dois É que, vira e mexe, eles estão viajando Indo buscar novidades nas grandes capitais Em feiras de noivas Em congressos pra fotógrafos Ou seja, sempre se inovando Se atualizando pra trazer as novidades, né? A gente tem que sempre manter a atualização, né? O nosso trabalho exige isso E as nossas noivas querem isso também, né? E elas merecem o que o mercado oferece de melhor Então, pra isso, a gente tem que buscar, né? Ah, eles são demais, gente Ó, muito legal o trabalho deles Marca um café Um agendamento aí, né? Pra você bater um papo Vai até o estúdio Conversa Tira as suas dúvidas Que é muita coisa, né? Pra falar Pra mostrar Então, é o universo mesmo No mundo da fotografia, né, Diego? Isso mesmo, isso mesmo A gente acaba batendo um papo Marca uma reuniãozinha rápida ali Mas acaba que não é tão rápido assim Que a gente bate um papo lá de uma hora E nem vê a hora passar E a gente tira todas as dúvidas das noivas E assina o contrato, né? É isso aí Porque não tem como você fugir É que você vai se encantar Você vai se envolvendo É uma delícia Aí você vai ficar empolgada Você não vai querer outro profissional Parabéns pra vocês E é gostoso A amizade que vocês pegam também Com esses casais Com essas pessoas, né? E o projeto que a Carol tá super envolvida Que é o Bodoá Que é um projeto mais intimista Fotos sensuais Que é mais particular Principalmente pra nós mulheres Pra valorizar a nossa beleza Porque todo mundo tem a sua beleza Única De uma forma delicada Sensível Então parabéns por esse novo projeto Viu, Carol? Muito obrigada, Amar O projeto é exatamente pra isso Que você falou O que a gente tá tentando buscar É trazer a beleza De todas as mulheres E levantar a autoestima Porque a gente merece É verdade E é só com a Carol Então meninas Fiquem despreocupadas Que nesse caso O dia tá fora E só vai a Carol Pra gente ficar mais à vontade Tente se ensaludar mais E é uma relação legal Que existe Porque a gente confia Se entrega mesmo A essa profissional Fica à vontade O resultado é bárbaro É fantástico É uma delícia Quando você vê ali O Alba As fotos Autoestima Vai lá em cima É muito bom Obrigada, Amar Eu agradeço mais uma vez A oportunidade que você tem dado pra gente E a parceria de trabalhar E de fato Virar nossa amiga E conseguir levar isso Pra vida Muito gostoso Parabéns Carol Eu tô muito feliz Vocês não tem noção Tem de gente que me fala Desse ensaio Repercussão até hoje A gente fica muito feliz Então sucesso Diego Justo Vamos fazer outra Tá na hora Eu falei pra Carol Você tem que fazer Temático agora Né? Diego Justo Fotografia Carol Matos É sensacional E aí E aí Obrigado.